Após os conflitos de 1945 entre Estados Unidos e Japão, a marinha americana fez uma descoberta de extrema relevância. 24 submarinos, alguns dos quais exibiam tecnologia notável. Essas embarcações foram transportadas para a Baía de Sácebo para análises aprofundadas. Mas a situação tornou-se urgente quando os militares dos Estados Unidos receberam um alerta crítico. Os soviéticos manifestaram interesse em adquirir as sofisticadas inovações a bordo desses navios. Diante dessa ameaça iminente, a marinha dos Estados Unidos concebeu um plano ousado denominado Operação Rhodes End, ou fim da estrada em português. A decisão tomada foi de levar a maioria dos submarinos para um local remoto conhecido como Pony Deep Six, fora do alcance dos olhos soviéticos. Nesse local isolado, os submarinos foram carregados com cargas explosivas e enviados para uma posição inacessível aos novos adversários. Mas, quatro desses submarinos escaparam do destino predestinado e foram, ao invés disso, encaminhados para o Havaí para uma nova rodada de inspeções. Entre esses, dois destacaram-se como exemplares extraordinários de uma categoria singular de embarcação, o porta-aviões submarinos da classe I-400. Assista agora os submarinos que surpreenderam até mesmo os adversários americanos e descubra a engenharia e as estratégias empregadas por essas embarcações. Curiosidades do Mundo Militar No alvorecer do século XX, diversas nações manifestaram o desejo de desenvolver porta-aviões submarinos. A concepção por trás dessa ideia visava aproximar os hidroaviões da ação, capacitando os pilotos a coletarem informações sobre embarcações inimigas sem depender de bases terrestres. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deu os primeiros passos nesse caminho ao adaptar hidroaviões para transporte de bombas. Em dezembro de 1915, um exemplo dessas aeronaves sobrevoou com sucesso o Canal da Mancha, que separa a Grã-Bretanha do norte da França, lançando bombas nas proximidades de Londres. No entanto, a aeronave enfrentava limitações em seu alcance. Inspirados por esse êxito, os alemães elaboraram um plano para lançar hidroaviões a partir de submarinos submersos, ampliando assim seu alcance operacional. Em janeiro de 1915, o U-12 realizou com sucesso o lançamento de um hidroavião a partir de seu convés em Zeebrugge, na Bélgica. O hidroavião foi fixado ao converso submarino, transportado por 30 milhas e posteriormente liberado para flutuar. O avião decolou, sobrevoou a costa do Reino Unido sem ser detectado e retornou a Zeebrugge. Apesar desse feito, melhorias adicionais eram necessárias. Enquanto os planos da Alemanha foram descartados pelos comandos navais britânicos e americanos, estes últimos também exploraram o transporte de aeronaves por submarinos. Os britânicos modificaram o HMS E-22 para lançar hidroaviões, mas estes ficavam expostos no convés e não podiam ser lançados se o submarino estivesse submerso. Os Estados Unidos adquiriram hidroaviões da Alemanha para avaliação, realizando testes a bordo do submarino S1. Contudo, as dificuldades no lançamento e recuperação da aeronave, juntamente com seu valor militar limitado, resultaram na perda de interesse. Por outro lado, o francês Surkauf e o italiano Héctor Fiera Mosca foram equipados com hangares para hidroaviões de reconhecimento. O Surkauf, concebido como um cruzador subaquático, apresentavam um hangar, tubos de torpedo e uma torreta com dupla pistola. E o Héctor Fiera Mosca dispunha de um hangar à prova d'água e aeronaves apropriadas foram encomendadas. Contudo, o programa acabou sendo cancelado e o hangar foi removido antes da entrega do submarino. Diante das restrições estipuladas pelo Tratado Naval de Washington e da perda do HMS M-1 em 1925, a Marinha Real encontrou-se diante de desafios cruciais. Como resposta a essas circunstâncias, viram-se compelidos a reutilizar os destroços de seus submarinos da classe M. Entre essas embarcações, destacava-se o M-2, que passou por uma metamorfose. Foi equipado com um hangar estanque que abrigava um pequeno hidroavião conhecido como Parnalpeto. Assim, em outubro de 1928, uma catapulta hidráulica foi instalada no M-2, possibilitando o lançamento do hidroavião de uma rampa no invólucro dianteiro do submarino. Consequentemente, o submarino e sua aeronave podiam realizar missões de reconhecimento à frente da frota, submergindo para evadir possíveis ameaças. Equipado com asas dobráveis, o hidroavião era catapultado para fora da pista do Convés e, ao concluir sua missão, era içado de volta a bordo por meio de um guindaste especialmente projetado. Infelizmente, a busca incessante por velocidade levou à sua tragédia. Durante os exercícios perto de Portland, em 26 de janeiro de 1932, o M-2 submergiu às 10h11 e jamais emergiu. Em 29 de janeiro, toda a esperança foi oficialmente abandonada para os 60 membros da tripulação a bordo. Após oito dias de busca, mergulhadores fizeram uma descoberta trágica. O hangar estava aberto com o hidroavião ainda dentro, sugerindo que fora aberto enquanto o submarino estava submerso. Apesar das tentativas para resgatar a aeronave envolvendo 26 mergulhadores da Marinha Real, o almirantado acabou por admitir a derrota. Em 8 de dezembro de 1932, o M-2 foi deixado para repousar permanentemente no fundo do mar ao largo de Portland, marcando o encerramento do experimento da Marinha Real com submarinos lançadores de aeronaves. No final da década de 1930, a Kriegsmarine lançou uma empreitada notável ao ordenar a construção de quatro U-Boats cruzadores em 1939, os quais ostentavam o dobro do tamanho de qualquer U-Boat existente na época. Estes submarinos foram concebidos para acomodar um hidroavião arado 231. No entanto, os desdobramentos da guerra cancelaram esse ambicioso projeto. Apesar disso, alguns U-Boats foram equipados com uma aeronave única chamada Fock Achilles, FA-330. Também conhecida como giroplano, encontrou aplicação notável no U-Boat de longo alcance, tipo IX-D2 Monson. Os alemães também tinham a intenção de empregar outra aeronave, o Flattner FL-282 Colibri, um helicóptero compacto projetado para um único piloto. No entanto, esse helicóptero nunca foi de fato implantado em um submarino alemão. Mas os visionários japoneses não apenas acolheram a ideia, como também a elevaram a um nível extraordinário. Um impressionante total de 47 submarinos, líderes em inovação naval, foram habilmente equipados para transportar hidroaviões. A variante predominante, conhecida como tipo B, simbolizava a excelência técnica e a visão pioneira do Japão na evolução da guerra submarina. Dentre essas maravilhas tecnológicas, destacam-se notáveis exemplos como os submarinos I-15 e I-17, verdadeiras proezas de engenharia naval que ostentavam velocidade e alcance extraordinários. Essas magníficas embarcações não eram apenas testemunhas da engenhosidade japonesa, mas também personificavam a capacidade do país de levar a tecnologia a novos patamares. Essas proeminentes embarcações apresentavam inovações arrojadas, como hangares localizados à frente da Torre de Konin, projetados com precisão para abrigar o avançado hidroavião Yokosuka E-14Y. Essa abordagem disruptiva e pioneira demonstrava não apenas a grandiosidade, mas também a habilidade única do Japão em redefinir os limites convencionais da guerra submarina. O porta-aviões USS Saratoga foi danificado pelo I-26, enquanto o I-19 atingiu com sucesso USS Wasp com torpedos, causando danos severos à embarcação e outros navios próximos. Outro tipo notável de submarino japonês foi o tipo AM, que era maior e podia acomodar dois hidroaviões. Apesar de apresentarem alcance e velocidades impressionantes, sua capacidade subaquática comprometida os tornava vulneráveis a ataques. O USS Lawrence C. Taylor e aeronaves do USS Anzio afundaram o I-13 em julho de 1945. O tipo Sentoku, ou submarinos da classe I-400, ostentava o título de maior submarino já construído até a década de 1960, quando surgiram os submarinos de mísseis balísticos nucleares. Idealizados pelo almirante Isoroko Yamamoto, esses submarinos foram destinados a formar uma frota de 18 exemplares. Mas, no final, apenas três foram construídos, I-400, I-401 e o I-402. Essas imponentes embarcações deslocavam 6.500 toneladas e se estendiam por mais de 120 metros de comprimento, triplicando o tamanho dos submarinos convencionais. Seu design era capaz de fornecer resistência adicional para suportar um hangar no Convés. A principal estratégia da classe I-400 era surgir, lançar suas aeronaves e rapidamente submergir para evitar detecção. Apesar dessa tática, eram equipados com três canhões antiaéreos, uma grande arma de Convés e oito tubos de torpedo capazes de disparar os famosos torpedos Longlands. Além disso, contavam com radares, periscópios, cabos de desmagnetização e um revestimento anecoico para minimizar a detecção pelas forças inimigas. Cada submarino tinha capacidade de transportar três aeronaves Aichi M6A Seiran especialmente projetadas. Essa aeronave, armada com bombas, podia percorrer uma velocidade de 579 milhas por hora. As asas, estabilizadores horizontais e topo da aeronave do estabilizador vertical eram dobráveis para se ajustar ao hangar, reduzindo o perfil geral. Com uma tripulação de quatro, os submarinos podiam preparar e lançar as três aeronaves em 45 minutos, utilizando uma catapulta no Convés dianteiro. Enquanto a maioria dos porta-aviões submarinos japoneses conseguia acomodar apenas uma ou duas aeronaves, os submarinos da classe I-400 exibiam uma capacidade impressionante para transportar três. Movidos por quatro motores de 3 mil cavalos de potência, esses submarinos podiam transportar combustível suficiente para circunnavegar o globo uma vez e meia, conferindo-lhes um alcance extraordinário para ir a qualquer lugar do mundo e retornar. Ou seja, podiam alcançar os Estados Unidos de qualquer direção. O almirante Isoroko Yamamoto, comandante da frota japonesa, concebeu um plano aldacioso para atacar até então os inimigos americanos. Para realizar esse plano, o capitão Shikau Yamamoto e o comandante Yasuo Fujimori propuseram empregar um ataque submarino secreto chamado Sentoku, para desativar as eclusas do canal do Panamá. Cortando as linhas de abastecimento americanas para o Oceano Pacífico e interrompendo a transferência de navios americanos, os japoneses esperavam obter uma vantagem estratégica significativa. As eclusas são instalações que possibilitam que os navios superem as diferenças de elevação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Quando o navio se aproxima de uma eclusa, ele entra em uma câmara que é então inundada ou esvaziada para ajustar o nível da água, permitindo que o navio seja elevado ou abaixado conforme necessário. A execução do ataque exigiu uma equipe de engenheiros japoneses que estudaram meticulosamente plantas e documentos obtidos de um antigo trabalhador da construção de canais. Através de sua análise, identificaram a vulnerabilidade das eclusas de Miraflores ao lado do Pacífico para bombardeio aéreo. No entanto, concluíram que visar as eclusas de Gatum no lado Atlântico infligiria um dano mais substancial. Os engenheiros estimaram que um ataque bem-sucedido às eclusas renderia o canal inutilizável por pelo menos seis meses. O comandante Fujimori solicitou modificações em dois submarinos da frota, I-13 e I-14, para facilitar a operação, capacitando-os a transportar aeronaves Seiran adicionais. Isso aumentou o número de aviões disponíveis para um total de dez. O plano envolvia o lançamento dos Seirãs dos submarinos ao largo da costa do Equador, voando em grandes altitudes sobre a Colômbia e, finalmente, aproximando-se das eclusas do canal ao amanhecer. Após completar suas corridas de bombardeio, as aeronaves retornariam ao encontro com os submarinos para a recuperação. Em abril de 1945, uma decisão crucial foi tomada. Os pilotos Seiran empregariam táticas kamikaze, sacrificando-se ao colidir com os portões do canal em vez de realizar bombardeio convencional. Treinamento e preparativos seguiram-se, incluindo a construção de um modelo de madeira do portão de Gatum para sessões de treino. Até junho, todos os quatro submarinos de transporte de aeronaves haviam chegado ao local designado. Antes que os japoneses pudessem efetuar o ataque, os japoneses perderam o controle de Okinawa para os americanos. A queda da ilha de Okinawa foi um marco crucial que antecedeu o planejamento do ataque ao atol de Ulite, onde 15 porta-aviões americanos haviam se reunido. Os altos funcionários da marinha japonesa acreditavam que uma ação direta e imediata era necessária para conter o avanço americano, considerando que o ataque anterior ao canal do Panamá pouco impactara o desfecho da guerra. O ataque ao atol de Ulite foi dividido em duas fases. A primeira fase, Codinome Hikari ou Luz, envolveu o transporte de quatro aeronaves de reconhecimento Nakajima C6N Sayun para a ilha Truck pelos submarinos I-13 e I-14. Uma vez lá, os Sayuns seriam remontados e sobrevoariam Ulite para confirmar a presença de porta-aviões americanos. Após a conclusão dessa entrega, os submarinos I-13 e I-14 seguiriam para Hong Kong, onde receberiam quatro aviões de ataque Seiran antes de prosseguir para Singapura para operações posteriores. A segunda fase, Codinome Arashi ou Tempestade, veria os submarinos I-400 e I-401 lançando seis aeronaves Seiran em uma missão kamikaze contra os porta-aviões americanos. Os Seirans, armados com bombas, voariam em baixas altitudes para evitar detecção por radares e patrulhas de caça americanas. Mas, antes que a ofensiva contra Ulite pudesse se materializar, o destino das nações envolvidas sofreria uma transformação irreversível. Em 22 de agosto de 1945, as ordens foram dadas às tripulações dos submarinos para destruir suas armas. Quando o contra-torpedeiro americano Blue encontrou o submarino I-400, a surpresa se instaurou entre a tripulação dos Estados Unidos ao testemunhar o tamanho imponente da embarcação japonesa, que se revelou notavelmente superior a qualquer submarino americano da época. Este encontro inesperado foi um testemunho visual da magnitude e engenhosidade dos submarinos japoneses, deixando uma marca na história naval. Se você também é apaixonado por história militar, não deixe de assistir esse vídeo que está aparecendo na tela sobre o submarino mais temido do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Clique e assista agora! Até a próxima! Clique e assista agora!